Banda lava Juro que eu fiz de tudo pra tu perceber Como eu amo você Como eu amo você Mas parece que tu gosta de me ver sofrer Porra, eu amo você Como eu amo você Me pega quando eu quero e depois some Na rua é só falar de longe E toda vez que eu chego perto Você se esconde Tu vai sofrer Quando ligar e eu não atender Quando me pergunta e eu quero ver Tu vai sofrer Quando ligar e eu não atender Quando me pergunta e eu quero ver Tu vai sofrer Banda lava A pena de nós Me pega quando eu quero e depois some Na rua é só falar de longe E toda vez que eu chego perto E toda vez que eu chego perto Você se esconde Tu vai sofrer Tu vai sofrer Quando ligar e eu não atender Quando me pergunta e eu não atender Quando me pergunta e eu quero ver Tu vai sofrer Quando ligar e eu não atender Quando me pergunta e eu não atender Quando me pergunta e eu quero ver Tu vai sofrer Tu vai sofrer Tu vai sofrer Tu vai sofrer Tu vai sofrer